...e que é uma questão de representação e de orgulho, é a bandeira do bairrismo. E eu estudando sobre bairrismo, eu fui percebendo que o bairrismo em Goiás, ele surgiu na própria torcida do Goiás. E eu queria, assim, eu não tenho muito tempo de arquibancada como vocês dois, mas eu queria que vocês falassem sobre isso. Quando é que vocês perceberam que o bairrismo estava surgindo e qual é a importância desse movimento, dessa causa, para a torcida e para o clube? Eles podem entrar com até 60 dias. Começa com quem? Danilo ou com ele? Pode falar. Bom, primeiramente, vivo isso há muitos anos, mas antes eu queria deixar um recado. Em tempos de live, coronavírus e tudo mais, as lives estão tomando conta da internet, do Instagram, e eu queria deixar aqui o Ronaldo. O Ronaldo é o nosso diretor de produção audiovisual. Ah, moleque, quem quiser fazer live com qualidade e com suporte técnico de verdade, sem travar, sem nada, fala com a gente no Sintonia, que eu passo contato do Ronaldão. O diário dele é baratinha, tá bom, gente? Então, vamos lá. Cara, é o seguinte, o bairrismo surgiu, sim, da torcida do Goiás. Esse foi um movimento que nasceu, muita gente nega isso, ou torcedores de outras equipes, mas o Goiás, eu lembro muito bem de uma galera das antigas, do Orkut, na comunidade do Goiás, do Orkut, comandada por torcedores de verdade. Nessa comunidade tinha gente ícone da torcida esmeraldina, gostando ou não, cada um por motivos pessoais, mas Gerliezer Paulo, Hélder Dias, Danilo Tales Goiano, Rodrigo Lagoa, HB, Arione José, o Francisco Arione, melhor dizendo, Careu Santana, e eu vou ficar aqui o dia inteiro falando de nomes, de gente que ajudou a plantar essa sementinha na torcida do Goiás e, por consequência, no estádio de Goiás. O Goiás que era o único time que sofria as dificuldades da questão de misto, a questão de o estado de Goiás ser muito centralizado e receber gente de tudo quanto é parte do país. Goiás tem um processo migratório muito grande, vem gente do Maranhão, vem gente do Norte, se instala aqui, gente de São Paulo, gente do Rio, gente de Minas, Minas é nosso irmão aqui, e ajudamos a construir Brasília, a povoar Brasília. Então, o Goiás tem muito misto e já teve muito mais. Então, assim, como introdução, o Goiás foi, a torcida do Goiás, essa torcida apaixonada, foi, sim, o primeiro movimento de único time no centro-oeste do país. Surgiu da torcida do Goiás, porque a gente enfrentava times do eixo Rio-São Paulo, times de Minas e times do sul do estado. Nós enfrentamos esse tipo de time há muito mais tempo do que as outras equipes aqui do futebol goiano, e com muito mais regularidade, com muito mais frequência. Então, nós sofremos com isso, estádio com muita torcida rival, porque aqui é uma cidade centralizada e que acolhe muito bem. uma cidade nova, relativamente nova, em comparação com outras capitais, com outros centros urbanos. E tudo isso, e mais um monte de motivos, nós temos uma torcida muito grande de torcedores de outros times do país. Nós vamos destrinchar isso aqui durante o nosso programa, na nossa live. Beleza. E aí, Danilo, o que você acha sobre isso, sobre o bairrismo ter surgido na torcida do Goiás? Por que você acha que isso nasceu? E se você concorda com o Carlão, com o que ele falou, que é o motivo ali do Goiás mais frequente em disputar jogos, disputar vitórias contra equipes maiores ali do sudeste, principalmente? Não concordo, concordo sim. Eu sou uma prova viva. Pouco sabem, mas eu era cruzeirense fanático, eu era torcedor do Goiás e do Cruzeiro. Após conhecer o movimento, o movimento Sou Goiânia no meu time também, o movimento bairrista, eu virei apenas o Esmeraldino. Virei mais torcedor do Goiás ainda, abandonei. Isso é bem novo, eu tinha uns nove anos de idade. Então, graças a Deus, hoje eu só sou o Goiás. Porém, eu acho que esse tema, essa causa teria que ser abraçada mais pelo clube. Não apenas para a torcida, só a torcida levar, entendeu? Como você citou o exemplo do Vasco, do Corinthians, do Bahia. Eu acho que o clube deveria abraçar, entendeu? Levar essa causa a mais, porque a mídia é grande. A torcida do Goiás contra a mídia, contra a TV, não consegue. Então, eu acho que se a torcida, se o clube, os clubes, os três clubes da capitais, os grandes clubes da capitais, abraçar essa causa, divulgar mais, melhorar a estrutura, melhorar a arquibancada, proceder para o estádio, montar time competitivo. Eu acho que a torcida vai, a torcida cresce. A criança, a pessoa quando é criança, ver o time competitivo, ver o time buscando títulos, acho que valoriza mais. Beleza, eu concordo com você, minha tela aí já voltou ao normal, ela tinha andado uma travadinha, mas já voltou ao normal aí para vocês, vocês estão vendo? Aqui está ok. Ah, beleza. Eu concordo com você, e aí é o que eu estava estudando, inclusive, assim como você, eu também era misto, eu era vascaíno, inclusive vou falar um pouquinho disso, porque, assim como muitas pessoas deixam de ser misto, abraçam o movimento, e esse foi também um movimento que eu conheci e abracei, e muitas pessoas até próximas de mim eram mistas também, acabaram fazendo isso, é aquela questão da conscientização, né? de você ver qual o time que representa mais a sua terra, que representa você, que você sente uma paixão, de fato, por aquele clube. E o Goiás, eu acho que o bairrismo tem tudo a ver com orgulho, a partir do momento que o Goiás começa a demonstrar força para bater em time grande, para tentar disputar algum título, por mais que não tenha conseguido ir no clube por impressão, é uma coisa que a gente cobra muito, mas a partir do momento que ele tenta buscar isso, e a torcida ver que isso está acontecendo, vem aquele sentimento de orgulho. No meio do sentimento de orgulho vem junto o sentimento bairrista, o sentimento ali de você se sentir representado por uma equipe da sua terra que está tentando brigar por alguma coisa, que está tentando colocar aquela terra, aquela cidade, aquele estado em evidência no cenário nacional. Então eu acho que isso é muito importante. Eu era vascaíno também, eu era misto, e aí a partir do momento lá para 2012 que eu fui conhecendo o movimento, eu fui deixando de me torcer para o Vasco porque eu não senti aquela proximidade, aquela representação de que eu tinha ido no São Januário só uma vez na minha vida, e aí eu acabei deixando de ser misto naquele momento. Eu acho que foi muito importante para mim aquilo, até porque eu fui percebendo que até o meu pai, eu fui vascaíno por influência do meu pai, que foi por influência do meu avô, meu avô que já faleceu. E aí na minha família era sempre um misto de gente que torcia para equipes diferentes do Sudeste, eu tinha um tio que era fluminense, um tio que era botafoguense, e aí outro que veio era flamenguista, e eles sempre tinham essa diversidade de times, mas pouco se falava da importância de torcer para um clube só. Carlão, você tem alguma história referência que você queira contar? Para começar, eu tenho tempo de vida também, vocês contaram a de vocês, vou contar a minha aqui também, para fechar o ciclo aqui. Minha história é a seguinte, por muitos anos, eu sempre torci para o Goiás, primeira vez que fui, que comecei a entender alguma coisa, eu tinha 11 anos, e meu pai já me levava para o estádio, só que ele já tinha me levado antes, quando eu era moleque, 3 anos, mas não via o futebol, levava debaixo do braço assim, e ficava naquelas palmeiras, com o placar ali, das viaturas do bombeiro, e ali era gramadinho, ah, meu amigo, era batata, era só levar a bola, que achava os companheiros, para bater uma bolinha lá, enquanto o jogo continuava lá no gramado, então eu não assistia jogo. Aí, a partir dos 11 anos, comecei a entender futebol e tal, e aí, meu pai, já mais idoso, já não me levava mais, porém, como eu cresci numa região, na região leste, um bairro que hoje chama, chama Sonho Verde, cresci ali no Oruana 1 também, no Riviera, então era perto do Estado de Serra Dourada. E o que aconteceu? Meu pai, carioca, cresceu no Rio de Janeiro, nasceu em Minas, mas foi criado no Rio de Janeiro, e também, Wagner, olha a coincidência, meu pai também era vascaíno, sabe? Só que meu pai é o seguinte, meu pai era vascaíno, porque era o famoso carioca da gema, né? Falava com S arrastado, puxado, tudo mais, se vocês puderem pensar. Era mais, era tudo chiano, o S. O meu pai era vascaíno. Na época dele, ele veio pra Goiás, e terminou de crescer aqui em Goiás, tudo, e eu nasci, meus irmãos e irmãs nasceram, ele levava a gente pro estádio, aqui ele falou, aí eu tenho que ir no estádio, quero ir, gosto, tomar uma cervejinha e tal, sempre gostou, tem que escolher um time, pra assistir, e eu escolhi o Goiás, e ele falou, não, o Goiás é o que é o bom. E meu pai me ensinou a torcer pro Goiás, não me ensinou a torcer pro Vasco. Entendeu? Então, o que acontece? Eu nunca fui de assistir o jogo do Vasco, quando eu, depois que eu cresci, comecei a entender, não assistia. Agora, o do Goiás, eu tinha o maior interesse. E também, pelo mesmo motivo do Wagner, ia no estádio, é diferente de assistir o jogo do Vasco, desde pequeno, adquirir aquela rança, aquela aversão, ao time do Flamengo, por causa do meu pai, então, tudo era, naquela época, a Globo, era, vocês reclamam da Globo hoje com o Flamengo, você tem noção dos anos 80, anos 90, não. Sabe? Só passava jogo do Flamengo e do Corinthians na televisão. E eu ficava puto com isso, entendeu? Então, aí que tomei raiva. Aí, esse movimento barrista, veio pra mim e falou assim, pronto, achei, achei onde é que eu tô, onde eu preciso estar. Aí, foi onde eu me encontrei, falei, é daqui que eu sou, aqui, o Goiás é o time que eu aprendi a torcer, e, nós vamos, nós vamos levar esse assunto, o resto da vida, aí pra frente. E, desde então, sempre que posso, falo e defendo os clubes goianos, não é só o Goiás, não. Costumo dizer que eu, eu sou mil, prefiro mil vezes um, um vilanovense, que não é misto, do que qualquer torcedor do Goiás, que torna, que tem dois times, entendeu? Então, muita gente me acha radical, me acha, já, já falaram isso pra mim, mas, é verdade. Qualquer torcedor sangue puro aqui, do Atlético, do que um torcedor do Goiás, misto, mistão. A gente, a gente tolera, mas sempre que a gente pode falar, a gente vai falar sobre isso, e, deixando, na mirária, a quem torce pra time de fora. Inclusive, acho que a gente, vendo sobre isso, a gente vê algumas conquistas, na torcida do Goiás, bairristas, que foi, a, a luta, pra ter, a maior parte, do estádio, pertencente, a nossa torcida, a torcida do Goiás, que antes, do estádio contra o time do Rio e de São Paulo, era sempre meio a meio, né? Então, isso foi extremamente importante. O vídeo, tá travado aí? Tá. Danilo, tá travando, só o dele, né? Tá travando o dele. Tá travando. Tá travado? É, o meu, não tá travando. Às vezes, é meu computador. Deve ser a sua internet aí, ou o computador, não sei. Eu acho que é o computador, se você quiser. Voltou agora, né? Foi agora? Voltou. Manda o aula, manda o aula. Enfim, das quantias que a torcida do Goiás estava, estava tendo, né? Referente, é, para os maiores pegar a maior parte, 90%, ali, tá bom não, o Goiás. Às vezes, isso foi importante. É, na própria TV, na TV Globo, você tinha ali o Globo Esportes, você só tinha ali 5 minutos, ali, de programa regional, e passava o programa nacional. isso também, não só da torcida do Goiás, foi muito importante. É, então, tudo isso, isso valeu a pena, tudo isso foram conquistas. Ou tá travado, ou tá? Travando. Deve ser a sua internet, ou então, se você usar o celular, talvez melhore, não vai? Travando, Deve ser a sua internet, ou então, se você usar o celular, talvez melhore. É, talvez, vou tocando aqui, então, vou tocando, enquanto você muda aí, tá bom? E, gente, no meio da live, falei com uma pessoa importantíssima também, inteligentíssima, Hélio Torres, Torre de Goiás também, das antigas, vai entrar com a gente aqui, tá bom? Eu só vou mandar o link pra ele, tô olhando aqui, mandando, vou mandar o link pra ele aqui. Ah, eu vou ficando com os comentários aqui, então, do Instagram. Uai, então já começa a ler aí, aproveita que eu tô colocando ele no circuito. Então, beleza, o Jasone Dias, que é meu pai, né, você lembra dele aí, ele comentou aqui... Claro, grande, Jasone. Ele comentou aqui uma coisa que é verdade, que eu e ele conversam muito, ele falou, bem lembrado aqui, ele falou que a imprensa, a própria imprensa goiana, ela dá muito espaço pros clubes de fora. Se você for entrar aí nesses programas de esportes do Estádio Goiás aí, é 20 minutos do Goiás, 20 minutos do Vila, 20 minutos do Atlético e o restante dos clubes de fora. E se você for lá pra fora, se o Goiás não existe, o Vila não existe, muito menos o Atlético, né? Realmente ele tem razão. Exatamente. Não, isso aí que o Jasone tá falando, era pior, era, nossa, era, com certeza, era muito pior do que hoje. Sabe? Era cinco minutinhos mesmo, o resto era o programa nacional. Até hoje a gente passa dificuldade nas grandes redes, Sport TV, Fox, já melhorou um pouquinho. Nós temos pelo menos a autonomia de, de ter repórteres e apresentadores daqui, do Estado, entendeu? Não, o Goiás é falado na, o Goiás é falado na mídia nacional, quando tem um jogador de destaque, igual o Michael, o Walter, igual o Tadeu estava destacando aí, aí o Goiás é tocado na mídia nacional, tirando isso, entrar na mídia nacional pra falar da notícia do clube, não entra não. Exatamente. O Hidaro Garces, ele fala que meu pai era Goiás e tinha simpatia pelo Corinthians, mas não me passou esse gosto, não, mas não passou esse gosto pra mim. Goiás é meu único time. Danilo, o Hidaro Garces, tive um professor, por sinal, Esmeraldini, muito gente boa, lá na faculdade de gestão comercial, chama Hidaro Garces, se brincar é o pai dele que ele está falando, foi meu professor. Gente boa demais da conta, conheço o filho dele também, de entrar no estádio, grande abraço, obrigado aí, viu Hidaro, pela sua participação com a gente. O Bigode Louro, parabéns ao nosso Goiás Sport Club pelos seus 77 anos de lutas, e alegrias e glórias. O Bigode Louro com sintonia também. Gustavo Mouro aqui dizendo Goiás é meu único time. O Rafa está dizendo aqui, agradeço por ter me criado no Jardim América, Reduta Esmeraldini, no Goiás é meu único time. Graças a Deus. Show de bola. O Bruno aqui está dizendo, por isso sou a favor que as TVs regionais fossem mais independentes, no estilo dos Estados Unidos. cada estado falar do esporte do seu estado, na transmissão de jogos, programas esportivos, etc. Tem mais? Tem. O Carlos Dias está dizendo aqui, quando criança, recebemos de certa forma muita influência de nossos pais e familiares. Depois que crescemos, de fato conhecemos o Goiás e sua torcida, nos tornando esmeraldinos até morrer. Exatamente, cara. infelizmente, isso é um problema aqui da região. Sim, claro. O Igor aqui está dizendo, saudades dos jogos no Serra Dourada, a Franciele, salve nação. Mas está foda, viu, essa quarentena sem jogo do Goiás. Minha esposa, minha esposa, ela agradece, agora não tem jogo mais. Acho que agora ela está até arrependida. rapaz, eu acho que o Goiás deu azar, foi bem no momento que o Goiás estava crescendo, né? Com certeza, com certeza. Com certeza, o Goiás estava no melhor momento. Cinco jogos sem tomar gol. Aham. Melhor defesa da Copa do Brasil. Exatamente. Oi. Uma pena ter parado. Olha, o grande Wagner voltou. Voltou, foi. Vamos ver que não voltava mais. Não estava dando pelo celular, não. Tem que ser só pelo computador mesmo. Pode continuar? Vamos lá? Vocês estavam falando sobre? Vocês estavam nos comentários. O Danilo devia nos comentários da live. E pode voltar, manda bala. Inclusive, o que eu estava falando sobre as conquistas da torcida, que eu já tinha dito para o estádio, da TV, do lado do Globo Esporte, ter conseguido um programa maior para falar sobre os times daqui. E eu queria saber, e é uma pergunta até para o Danilo, eu queria saber a opinião dele, se é possível fazer isso. Porque o Danilo, o Danilo, você é um cara que trabalhou no marketing, que o Goiás e tudo mais, você é um cara que é dessa alta conversa sobre isso. Está faltando mais o Goiás falar sobre isso, falar sobre bairrismo, apoiar isso, e conscientizar a torcida a levantar essa bandeira? Claro, claro. Acho que não só o Goiás, como todos os três institutos da capital não falam. Você não vê a diretoria, você não vê o presidente batendo na atleta, você não vê lançamento de camisa licenciada batendo nessa atleta do bairrismo, entendeu? Acho que falta sim, claro. essa camisa que o Carlão foi a última vez para fazer sobre esse tema. A última e única. A última e única. A última e única, é verdade. Então, eu acho que falta muito, eu não sei, o marketing do Goiás hoje, ele tenta a torcida com uma linguagem de brincadeira, mas a boa parte gosta e tudo mais, mas eu acho que às vezes é preciso levantar bandeiras sérias. Eu acho que é preciso levantar bandeiras sérias também, e eu acho que o marketing, ele deixa desejar um pouco disso, acho que isso. Eu acho que também tem a ver com a própria diretoria. A diretoria, ela entenda a importância que o bairrismo tem para a torcida e para o clube. Tanto que, no ano passado, em 2019, ela provou que o jogo contra o Goiás e o Flamengo fosse meio a meio, que o Flamengo pegasse metade da nossa casa. Então, aquilo para mim foi lamentável, por mais que eles usassem o argumento da AP, que a polícia recomendou. Mesmo que a polícia tenha recomendado, estava óbvio que ela não sabia o que ela estava fazendo, tanto que o torcedor morreu. Então, não estava cabendo nem conter violência e fez aquilo assim, para prejudicar claramente o Goiás nesse sentido. E aquilo ali foi uma afronta muito grande. O Carlão e todo mundo aí, todos os Meraldinos acompanhou a revolta nesse sentido. Você lembra, né, Carlão? Só para me completar aqui rapidão. Uma coisa aqui, a aproximação entre o clube e a torcida, eu acho que ela é muito importante. Porque vamos supor aqui, por que eu vou torcer para o Goiás hoje? Porque eu posso ir para o estádio? Entendeu? Vamos supor, vamos fazer uma pergunta para a pessoa que torce para os dois clubes. Por que eu vou torcer só para o Goiás? Porque eu posso ir para o estádio? Então tem que ter ações, tem que ter aproximação entre o clube, entre torcida, entendeu? Tem que ter atratividade para o cara querer ir para o jogo, querer torcer para o Goiás mesmo. Já que a gente não tem condições de montar um time competitivo para buscar o título, a gente tem que, então, aproximar a torcida do clube de outra forma. Exatamente. Ô, Vag? Me dá só um minutinho, posso colocar o Hélio já no circuito aqui? Você já manda uma pergunta para ele? Manda bala. Então coloca aí o Hélio. Olha o grande Hélio aí, rapaz. Salve, salve, Hélio 2, para quem não conhece, professor Hélio, está aí com a... está aí, Misa. Você nos ouve bem, Hélio? Eu ouço bem. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, está ótimo. Está ótimo. O Wagner vai fazer uma pergunta, já que você acabou de entrar no circuito, a gente está aqui. O assunto hoje é aniversário do Goiás e bairrismo. Tá? E o Wagner já vai mandar aí uma pergunta para você. Manda aí, Wagner. Hélio, boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, cara. Prazer em falar com você. Tudo certo. A gente está aqui discutindo hoje, nessa live de aniversário do Goiás, sobre um tema que eu acho que é muito importante que a gente estava falando aqui sobre o bairrismo, porque eu acho que é uma bandeira que é essencial, inclusive, para a torcida do Goiás, que ela faz para a torcida da luta da torcida em conquistar seu espaço, em conquistar representatividade. Eu queria saber, assim, uma história sua em relação ao bairrismo. Como é que você vê a importância desse movimento desse... 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 da torcida... Bom, eu só perdi o finalzinho aí, mas eu acho que o foco da sua pergunta é em relação ao bairrismo, o bairrismo que a gente tanto prega. é isso. É complicado dizer... É complicado fazer muita reflexão sobre isso, porque nós somos uma cidade jovem e nós somos um estado que tem de Minas. Então, a gente olha as coisas de dificuldade e todas as nossas referências serão externas. E é muito difícil. Uma história interessante que eu tenho, que é uma história até mais recente, eu morei na Europa há muito tempo, de uma vez estar em Sevilha e brincando com um cara e era um jogo com o Real de Sevilha e o Real Madrid acabou ganhando, como quase sempre ganha. E eu perguntei para eles lá no estádio deles lá, o Sevilha tem um estádio pior do que o pessoal da Caixa d'Água, para vocês terem uma ideia. É bem pior, é um puleirão mesmo. Só que eles não precisavam aquilo. Aí eu perguntei para um amigo meu de Sevilha, eu falei, cara, vocês aqui, europeus e tal, numa liga desse tamanho, num puleiro desse, cara? Aí ele falou, pá, puleiro não. Você está vendo aquele cocô de cachorro ali? Eu falei, estou. É um cocô de cachorro, mas é o melhor cocô de cachorro do mundo, porque é um cocô sevilhano. E aí foi muita atenção, cara. Aí eu falei assim, pô, mas por quê? Ele falou, só porque é sevilhano. É por isso que ele é o melhor do mundo. Não me importa mais nada. Aí eu falei, porra, mas é assim. Ele falou, é porque se não é nosso, vai ser de quem? É meu, cara, isso aqui é meu. E esse estádio é um puleiro para você ou para outros, mas é o nosso estádio, é onde que a gente vem, é onde que a gente vibra, é onde que eu sinto o cheiro. Ele falou para mim uma coisa que eu achei interessante, depois eu fiquei refletindo, eu acho que o Carlão também vai conseguir. Ele falou para mim, você pode me colocar em dez estádios de olhos fechados. Eu conheço quando eu entro no Sanchez Piuan, que é o estádio do Sevilla. E eu fiquei refletindo, falei, cara, a coisa é muito mais do que a gente é pertencer, né? Os caras do Carlão que tem os grupos que participam muito, a gente sabe que torcer, por exemplo, e esse bairrismo e gostar do clube, é o Bermas, porque é simplesmente o clube em si. Porque vamos ser sinceros, quem manda no clube está nem aí para a gente. Está nem aí para a gente. Então, quem leva esse clube nas costas é a torcida e é aquele grupo pequeno que está ali debaixo de sol, debaixo de chuva. Lembra, Carlão, quando a gente falou, como é que é o nome que dava para aqueles 1.500? Era os 1.500 de sempre, né? Ou seja, sempre dava, quando dava pouca gente, era os 1.500. Mas era os 1.500 sempre. Os 60.000 de 1.500 era o sempre. Na má fase, na zona de rebaixamento, o público é sempre 1.000, 1.500. É eu mais uns 1.499. É, é os de sempre. Então, essa galera não está ali pela chuva, não está ali, mas está ali pelo cheiro, pelos companheiros, pelo que o Goiás une. Só que, olha, é complexo a questão do barrismo, se você não tem, como a gente chama na história, de tótem. se você não tiver um tótem, se você não tiver uma marca, se você não tiver algo que diz, não, esse aqui é meu. É muito difícil, né? Meus filhos todos torcem para o Goiás, ou acham que torcem, são crianças ainda. Minha filha mais velha, adolescente, esses dias, foi questionada, né? Por que você torce para o Goiás? Não ganha de ninguém? Ela falou, eu torço porque meu pai torce. Justificativa o suficiente para ela. Acabei de ser dela isso. mas às vezes não é suficiente. Às vezes ela quer ganhar também. E eu acho que o barrismo passa por duas partes. Primeiro, para os filhos da gente, eu virei torcedor. Meu pai faleceu ano passado, meu pai foi o grande esmeraldino que me fez. Meu pai me levou, o meu primeiro jogo no estádio foi em 1979, Goiás e Vila Nova. E aquilo, eu não tenho muitas lembranças daquilo, eu tenho fotos, meu pai tirou uma foto, eu vestido com a camisa de Goiás, eu sou de 75, ou seja, quatro anos. Então, eu cresci naquele ambiente. E para piorar, foi quando meu pai, a gente morou seis meses lá na Vila Nova, lá no chiqueiro deles lá. E eu tinha tudo para não ser esmeraldino, mas eu acho que providência divina fez eu torcer. E meu pai também, a gente era os únicos ali no meio, mas na época que a gente dividia ônibus juntos, sabe? Eu lembro até meus nove anos que a gente dividia ônibus com outras torcidas e não tinha muita, não tinha uma outra como hoje, mas isso é um outro assunto. Mas o que eu quero dizer é que o barrismo, ele às vezes, ele, uma coisa é certa, isso eu tenho certeza. Por parte da torcida não falta nada. Acho que falta por parte do clube. O clube falta muito com a torcida. Eu, todos os níveis de indignação com quem dirige o clube, porque eu sei de diretor que é sócio de clube da primeira divisão. Eu sei de diretor que viajou para ver Flamengo em final de campeonato. E isso tudo entristece a gente que está lá, principalmente aqueles 1.500 que estão lá em segunda divisão, zona de rebaixamento e baixa de chuva. Então, acho que o barrismo passa por essas duas coisas, pelo exemplo da torcida e pelos tótens que a direção possa criar. É, eu também acho, concordo com você. Isso indigna muito, inclusive a gente estava falando sobre isso, porque a gente acha que principalmente o marketing atual e a diretoria atual também, ela não fala sobre o barrismo. Ela fala muito pouco sobre o barrismo, ela bate muito pouco nessa tecla. Eu vi um post desse marketing no Twitter falando sobre o Goiás representar o estado de Goiás, ter uma representação muito forte. A própria diretoria, quando autorizou o jogo contra o Flamengo no ano passado, dividiu o estádio em meio a meio com a torcida do Flamengo, que é uma das conquistas que o torcedor bairrista do Goiás conseguiu ter o estádio praticamente todo só para si, e aí a torcida vai e divide o estádio em meio a meio. Enfim, isso tudo indigna muito o torcedor. E assim, eu acho muito importante de a gente fazer essa live e conscientizar o torcedor que está assistindo essa live agora, no momento são um pouco mais de 20 pessoas aqui ao vivo, mas outras já entraram, de conscientizar para continuar levantando essa bandeira, para continuar levantando esse orgulho, para continuar batendo no peito e dizendo que é bairrista, porque é só assim que a diretoria e talvez o marketing também do Goiás atual se conscientize sobre essa causa e continue divulgando, porque acho que é isso que a gente precisa. Se eu não me engano, o Fortaleza fez essa divulgação no ano passado, dando uma provocadinha ali no misto, no torcedor ali misto do Nordeste, foi uma provocação que apesar de ter gerado uma polêmica, muita gente não gostou, mas gerou repercussão. Então, a causa bairrista foi divulgada com sucesso, aquilo lá sim gerou um debate. Então, eu acho que isso foi extremamente importante, eu acho que está faltando isso no Goiás, que eu estava falando para o Daniel também. Mas o clube precisa apoiar essas coisas. Isso que eu queria tocar no assunto agora, Hélio, a torcida, é muito fácil a gente virar para o torcedor aqui e jogar no torcedor. O torcedor que é maltratado dentro do estádio, maltratado no Serra Dourada, maltratado pelos times que são montados. Então, assim, a torcida tem a sua parcela? Tem. Mas, para isso mudar, tem que partir do clube. Essa situação aí que o Wagner falou sobre o Fortaleza deu uma repercussão danada. E muita gente que é contra, que torcem, que são os mistos, acusaram de xenofobia, de preconceito. Diversos adjetivos para justificar, para falar mal da atitude da diretoria do Fortaleza. E eu já acho que é isso que o Goiás precisa fazer, é isso que os clubes goianos precisam fazer. Enfrentar. Porque se você enfrenta gente grande, o cara, das duas, uma, ele vai te menosprezar, se o cara é pequeno ou ele vai se incomodar com você e falar mal pra caramba de você. Entendeu? Então, é assim que funciona em todo, na vida inteira. Entendeu? Se você incomoda, o incomodado ele vai ter reações basicamente sempre as mesmas reações. Ele vai se te menosprezar, te diminuir e ele vai além de te diminuir, ele vai procurar seus defeitos, dizer que você não merece isso, não merece aquilo, não pode falar isso porque a gente não tem nenhum título, não pode isso porque você tem tantos torcedores, quem é o Goiás? Então, é isso, esse enfrentamento que a gente precisa fazer e isso só vai acontecer se alguém, se Deus pôr a mãozinha na cabeça de alguém da diretoria do Goiás. É isso que é o problema. Entendeu? Tem uma coisa, Cardão, interessante, só para reforçar o que você está falando, a questão do bairrismo em qualquer lugar, se você analisar, ela passa também com o grande apoio da mídia. A mídia local, no nosso caso, ela menospreza o bairrismo. Eu já vi vários comentários, vários temas, várias pautas sobre o bairrismo levantadas, sempre que a torcida, e é só Goiás, sempre que a torcida do Goiás levanta a questão ou chama a atenção, a crônica esportiva começa a falar sobre, mas não tem apoio. Eles não acreditam, eles acham que é negativo, eles não acham que é algo legal, primeiro porque todos também têm vínculos com times de fora daqui. Então, a questão do bairrismo, ela funciona se tiver um apoio da mídia, se a mídia se sentir bairrista com seus clubes, com a sociedade e com seus valores. Se não sentir, tudo que a gente fizer aqui é muito complicado, porque já tem uma direção que não entende o bairrismo, que não entende. E se nós tivermos uma imprensa que não ajuda, qualquer cidade, se você vai no sul, a gente gosta de usar o sul como exemplo de bairrismo, o sul, por exemplo, a mídia esportiva praticamente é dominada por dois, nem o interior praticamente tem espaço lá. Porque eles são assim, cara. O pessoal reclama muito do eixo de Rio-São Paulo, da mídia, quando trabalha no sul. Reclama demais. Por quê? Porque eles acham que não, cara, é nosso, se quiser pra vocês é esse aqui. Agora aqui pra gente parece que a gente vive um estado, uma eterna Disneylândia, né? A gente adora receber todo mundo de fora bem, mas está tratando muito mal as pessoas daqui. Então o bairrismo também, o Cardão falou ali, passa por essa concentração que é de torcida pra torcida, mas sem o apoio da mídia é muito difícil, cara, muito difícil, porque a gente sempre vai ficar como os negativos que querem discutir coisas sem sentido, cada um torce pra quem quer, não sei o quê, é muito difícil isso aí. Ó, o Sintonia, o Sintonia, tem um grupo que chama Opinião Sintonia, a gente colocou quem quis entrar que torce pro Goiás, divulgamos nas redes, tudo tal, e aí um dia a gente tocou nesse assunto. E sabe qual foi a pergunta que eu fiz pra maioria dos que estavam lá discutindo o bairrismo? É justamente essa questão da imprensa, Hélio. Na imprensa, hoje, nós conseguimos um cara, hoje, durante o dia, o aniversário do Goiás, choveu de vídeo nostálgico, vídeo de gente que você conhece, Santana de Bembag, Grande Santanão, Rodrigo Lagoa, Francisco Arione, Thales Goiano, e o Gerliezer fez parte do Esmeraldino.com, é um bairrista, assim, dos mais antigos que eu conheço. Um estudioso do futebol goiano. Um cara inteligente, estudioso, um cara inteligentíssimo, e hoje, o Gerliezer conseguiu, por gostar, por ser profissional, mas, ele é um esmeraldino, e um esmeraldino bairrista. ele conseguiu estar, recentemente, estava na Sagres, 730, e hoje, comenta na 820, na Bande 820, dois veículos, que assim, boa parte, quem gosta do, essa é minha esposa, boa parte do pessoal que gosta de futebol, mais específico, acaba acompanhando essas duas rádios. Aí eu perguntei para eles, desculpa se eu estou sendo enrolado demais, o Wagner, aí eu perguntei para os caras, quem é a favor do bairrismo, e não segue o Gerliezer, por exemplo, no canal do YouTube dele, que tem pouca gente inscrito, não ajuda, não ajuda. Às vezes, o cara segue o Adolfo Campos, o Edson Rodrigues lá, com todo respeito a essas pessoas, segue lá, não sei, fala aí, qualquer um, Charly Pereira, que é vascaíno, mas é gente boa pra caramba, gosto do Charly, converso muito com ele, segue outras pessoas e não segue o cara que está na mídia e que é o mais bairrista de todos, sabe? Isso aqui é minha picezinha, não é, papai? É o mais bairrista de todos e a torcida do Goiás não segue o cara nas redes sociais. Eu fico indignado com isso, eu fico indignado. Então, assim, a gente também não se ajuda, mas o Goiás precisava tocar isso aí. O pessoal fala que essa camisa aqui é feia, camisa horrorosa, muito torcedor nos grupos fala e sabe o que que eu respondo? Primeiro que não existe camisa do Goiás feia, não existe, nunca existiu e, desculpa, estou sem máscara, e nunca vai existir uma camisa do Goiás feia. Não existe. Essa camisa aqui é linda. Aquela da Aristo vermelha é menos bonita, viu, Carlão? Aquela da Aristo Mas só porque tem um vermelhinho lá. Eu... Eu... Eu tinha uma dessa. Eu tinha também. Mas feia não tem. Pode ter menos bonita, mas feia não tem. Menos bonita. Essa camiseta aqui, você não sabe o orgulho que me deu quando eu vi o Goiás jogando com a Copa do Brasil, o time que tinha o Tolói, que até hoje falo por aí pra todo mundo que quer saber, que gosta do Goiás, entendeu? Nem eu falo com ele no Instagram. Essa camisa aqui é bonita demais, gente. Essa camisa aqui é bonita demais. Estou nem aí se falar mal quando apareceu na televisão. Eu estou nem aí. Deixa eu contar uma história. Isso aqui é o estádio do Goiás. Deixa eu contar uma história rapidinho, se você me permitir, sobre a bolha que às vezes o clube se encontra. Pode ser? Eu acho que eu já contei essa história algumas vezes, mas eu vou contar rapidinho. Você sabe, se o pessoal sabe, eu sou professor de ensino médio. E há uns três, dois anos, num interclasse desses aí do colégio, um menino de primeiro ano se destacou demais. Um rapazinho que veio do Maranhão e se destacou muito no meio dos meninos de terceiro ano e a diferença de idade entre menino de primeiro e terceiro é muito grande. Para quando a gente é criança, uma criança de 15 e um de 17, é brutal a diferença. Vocês sabem disso. Esse menino se destacou demais no meio do pessoalzinho de 17 a ponto de levar a salinha de primeiro ano dele para a final do interclasse. perderam por força lá e tal, mas o que eu fiz? Eu peguei, entrei em contato com um monte de gente aí do Goiás que eu conheço e me deram o telefone do cara que coordena a base lá, que eu não vou citar nomes aqui, mas enfim, pessoa que coordena a base. E aí, eu liguei para ele e falei, jovem, é o seguinte, estou com um menino aqui, veio do Maranhão, está morando de favor na casa de um tio, está estudando aqui no Colégio Integral, esse menino está com muita dificuldade, eu sei que ele está vindo aqui pela comida e ele não tinha tênis, nós fizemos uma vaquinha aqui, comprei um tênis para ele e tal, um menino com muita dificuldade e esse menino, assim, encheu os olhos de todo mundo que jogou a bola aqui, eu acho que merece pelo menos uma chance de ser visto. Aí ele falou assim, o cara, coordenador, professor, faz o seguinte, entra no endereço tal que eu te passar no WhatsApp, baixa uma ficha de inscrição, pede para esse menino preencher essa ficha, pede para esse menino fazer um exame médico e esse menino vai com o responsável dele no cartório, tira lá uma cópia lá dos documentos dele e ele manda para mim de volta esse e-mail para poder a gente marcar a peneira dele. Aí eu falei para o cara, falei para o cara, deixa eu te falar uma coisa, o menino mora de favor, o menino não tem, o menino não tem a menor condição de ir num, sei lá, num posto de saúde, eu estou mandando um menino para vocês que eu imagino que vá dar liga, ele nem tem material, aí o cara fala para mim, não professor, se ele não tem material não tem como fazer teste, eu falei, cara, vocês vão perder o produto de ver, não vai custar nada, ele falou, não professor, se ele não mandar o e-mail e não tiver material, ele não tem como fazer teste, eu falei, cara, como que o menino desse vai mandar o e-mail, aí ele me respondeu, professor, quem hoje não tem condição de mandar o e-mail, quem hoje não tem um celular, eu falei, bicho, vocês vivem numa realidade, cara, eu vou falar para vocês, aí eu apelei, sabe, cara, eu falei, cara, é por isso que o 7x1 foi pouco, cara, era para ser 15, velho, é por causa disso aí, nós estamos matando o futebol brasileiro por causa disso aí, e vocês do Goiás, vocês estão vivendo uma bolha, cara, vocês estão fazendo só menino de apartamento treinar aí, vocês estão perdendo, resultado, o menino está lá, foi para a Paracidense, desceu para a Ponte Preta, e está frequentando a seleção, agora não, está no coronavírus, mas foi convocado para fazer uma partidinha de seleção, sub-17, o Goiás perdeu a oportunidade, justamente porque o menino não tem material, não consegue fazer o ensino médio, não consegue mandar um e-mail para marcar, essa bolha está acabando do clube. Como é que é o nome dele? Do menino? É. Johnny Lacerda, o do aluno, o do coordenador, o coordenador se chama Bruno, eu não me lembro o nome dele, mas eu briguei com ele, falei, cara, o aluno é Johnny Lacerda, foi convocado na seleção sub-17 agora, mas foi para a Paracidense, porque no Goiás não deu para fazer teste, nós demos um dinheirinho para ele, comprei uma chuteirinha para ele, ele foi lá para a Paracidense, fez o teste, passou duas semanas, o professor, eu vou ter que sair da escola, o pessoal da Paracidense quer que eu jogo lá, eu falei, beleza, é melhor para você, aí passou um mês, um mês e meio, ele mandou um WhatsApp aqui para mim, o professor, eu estou indo para São Paulo, vou para a Ponte Preta, bom demais, às vezes quando eu falo com ele, ele sempre me manda recado, sempre me agradece, está lá, mas aí eu fico pensando, quantos Johnny Lacerda, nós estamos perdendo aqui, e só que eu fico puto, que deram oportunidade desse jeito, o Eric não foi assim, estava lá na beirada do campo, foi, e aí, era uma chuteira para ele brincar, fez o exame, não fez nada, e olha, será que os caras não percebem os exemplos, bicho, que nós estamos fazendo uma bolha, e nós estamos perdendo, ontem nós estávamos discutindo sobre a história de jogadores do Goiás, o Goiás, depois da geração dos anos 80, o Goiás foi repetir uma boa geração só nos 2000, e não se comparava nos anos 80, e o Goiás vai ser difícil, é soltar, é base boa novamente, o Goiás não está fazendo base, porque o Goiás está pecando nessas bolhas, colocando gente errada para gerir o que deve ser a nossa salvação, que é base, porque a gente não tem grana para contratar, se não for base, a gente não vai, daí é para pior, então eu acho que uma reflexão que ficaria era para, vamos olhar para a base, vamos, na mina de ouro é aquela lá, entendeu? E isso me deixou muito dignado do que aconteceu. Inclusive, se falou de base, a gente assistiu a copinha desse ano, o Goiás até foi longe, mas jogando assim, futebol muito, muito, muito fraco, tem muitas críticas à forma como a base é gerida, sabe? e como a forma que o Goiás vê futebol, enxerga futebol da forma de jogar, sabe? Eu acho que é bem lamentável. Mas só voltando ao assunto de bairrismo, os dirigentes, quando os dirigentes se omitem a levantar essa bandeira, assim, eu não quero só falar até dos dirigentes só do Goiás, não, até dos outros clubes aqui do estado que poderiam levantar essa bandeira também, porque ela é uma bandeira importante, que vai beneficiar todos os clubes, mas alguns dirigentes veem essa, essa bandeira, essa bandeira do bairrismo como algo ruim. Inclusive, hoje um dirigente, eu também não gosto do nome dele, mas hoje ele é dirigente do Vila Nova. Eu fui para a palestra dele, o bairrismo, nessa palestra. E nessa palestra, ele falou que o bairrismo é um movimento xenofóbico, mas ele acabou com o bairrismo. e ele tem uma posição muito forte hoje na, hoje não, é a profissão dele, mas ele tem uma posição muito forte na polícia militar. E é uma das coisas que a polícia militar também não respeita torcedor e não sabe como andar ali, inclusive organizar um jogo de futebol. Tanto que não faz o menor sentido, por exemplo, a polícia militar junto com o Ministério Público barrar um clássico entre o Goiás e o Pela Nova e o Goiás Atletico com duas torcidas, que são duas torcidas daqui da região, e você dividir ali o estádio com o Flamengo do ano passado em meia-meia achando que não vai dar confusão, sendo que deu do mesmo jeito. Um torcedor morreu, outros torcedores acabaram roubando caminhos de outros, enfim, foi uma zona aquela partida. E isso, obviamente, reflete na falta de concentração, eu acho, do bairrismo na parte dos dirigentes, inclusive de bater de frente disso com a própria polícia militar que os jogos. Não, eu sei quem é o dirigente do Vila Nova, que falou isso, eu sei qual que é a palestra, é lamentável, inclusive hoje ele está em evidência lá, né, mas assim, é muito difícil, cara, e gente que pensa como esse dirigente aí do Vila Nova, pessoal da Caixa d'Água, ele tem um monte no Goiás, entendeu? Tem demais, nós temos vice-presidente que torce para time de fora, a gente sabe, conselheiro é mato, entendeu? O Helio mesmo sabe disso, conselheiro que torce para dois times é que é mato, tem bandeira do time do Conselho, bandeira, aqui atrás assim, no escritório, sabe, na sala da presidência de outro clube, aí vai dar entrevista, chega lá o André Rodrigues para dar entrevista lá e tira o negócio, esconde, é desse modelo, meu amigo, então assim, a luta é inglória, mas assim, infelizmente, se a gente não tiver coragem de fazer isso, como a Tugesso, como o Fortaleza fez mesmo, essa coisa vai morrendo, vai morrendo, e hoje mistura muito as coisas com intolerância, aí hoje tem intolerância religiosa, tem intolerância política, aí tem bipolaridade na política, tem bipolaridade na questão de gênero, isso aqui, tem uma pancada de coisa para dificultar ainda o debate, aí meu amigo, se o clube não ajudar, a questão do Goiás do direito, essa questão do conselheiro torcer, ela é tão cultural dessa high society goiana, porque é basicamente assim, o dirigente do Goiás que torce para dois times, é aquele cara que tem um rancho lá em três ranchos, e fala para os outros que tem rancho em três ranchos, mas ele gosta mesmo de passear em Ipanema, entendeu? Mas é massa, eu tenho rancho em três ranchos, eu sou empresário, tenho rancho lá, mas o que ele gosta mesmo é de passear em Ipanema, então é uma questão cultural, porque o S quer gestar o country club deles, eu sou dirigente do Goiás, sou conselheiro do Goiás, mas quando o outro time lá está na disputa, ele vai para outro time lá, essa coisa cultural do Goiás que mata, sabe? Que deveria ter um filtro, mas aí tinha que ser mais ideológico mesmo, assim, verde ideológico, sabe? Alguns times, mundo afora, conseguem vestir a ideologia do clube, e a coisa funciona também, assim, porque aí barra tudo, cara, barra a camisa de outro time, e aí bicho, liga o foda-se para a crítica do barrismo, liga a crítica de preconceito, cara, se não tiver um impacto assim, é muito difícil, porque senão vira a casa da mão joana, tem um aumento, principalmente do futebol no seu clube, você tem que ser um pouco intolerante, tem que ser tolerante até com a chuteira, que a cor de chuteira que o jogador usa, cara, porque senão, sabe? Senão, tem qualquer coisa, e ele não é qualquer coisa. Não, deixa eu, então eu vou aproveitar que o Wagner vai resolver o problema do computador dele, toda vez que eu falo de bairrismo, eu gosto de tocar nesses assuntos específicos, porque nunca dá tempo de a gente falar tudo, né? Então eu quero ter sua opinião também sobre isso. Antes de falar o que eu penso, eu quero mandar aqui um recado do Neto Martins, ferrenho, militante, esmeraldino aí nas redes sociais. Ele coloca aqui, cara, bairrismo pra mim vai além de defender as coisas do Goiás, o futebol do Goiás. pra ele, ele enxerga tudo no Goiás. O Goiás pra ele representa o uai, o piqui, a pamonha, a moda de viola, e todos os nossos costumes e cultura tá no Goiás. Entendeu? Então assim, eu gostei da frase dele, cara. Você sabe por quê? Às vezes o desavisado que quer discutir, que quer discutir bairrismo com a gente, ele fala assim, você só pode torcer, eu torço pra quem eu quiser. É claro que você torce pra quem você quiser. Ah, mas, mas você é um meio imbecil, porque você torce pra um time que você não pode ir lá no estádio ver, você não pode visitar a casa dele, o estádio dele, você comunga com gente estrangeira, né? É, aqui em Goiás que torce pra um time lá do Rio de Janeiro. Outra coisa que gostam muito de falar, Hélio, você só escuta música daqui de Goiás? você só come comida aqui de Goiás? Aí eu pego e falo, meu amigo, deixa eu te contar, pamonha, não sei nem se foi inventado aqui em Goiás, tem pamonha em Brasília, tem pamonha no Tocantins, tem pamonha em Minas Gerais. Qualquer pessoa no mundo, lá na Austrália, se tiver milho, ele faz pamonha. vai ser uma pamonha australiana? Não sei, mas vai ser pamonha se ele seguir a receita. Time de futebol, música, qualquer pessoa aqui, Hélio, você é entendedor de música, né? Eu, se a gente falar de música aqui, eu não sei nada de música perto de você. Qualquer pessoa faz rock no mundo inteiro. O nosso rock aqui em Goiás faz rock. Lá na Inglaterra faz rock. Nos Estados Unidos faz rock. Na China, se quiser, faz rock. Pode ter uma banda lá que gosta de rock, cria uma música, é rock. Sertanejo juntado dois, lá no Japão vira Sertanejo. Entendeu? Então, time de futebol não, Hélio. Desculpa meus exemplos chulos, nós estamos aqui num bate-papo se contrair. Nós estamos aqui, bicho. Wagner, futebol só tem um. Time de futebol só tem o Goiás aqui. Não tem jeito de ter outro Goiás em outro estado, em outro país. Tem jeito de ter outro time fracassado igual o Vila Nova em outro lugar no mundo? Não tem. Não tem. Tem jeito de ter um time enjoado que acha que já é grande igual o time do Cepal de Campinas em outro lugar no mundo? Não tem. Não tem. Time de futebol só tem um, parceiro. Não tem dois Flamengo, não tem dois Corinthians, não tem dois São Paulo, não tem dois Cruzeiro, não tem dois Atlético Mineiro. E não tem dois Inter e não tem dois Grêmio. Então, as pessoas confundem as coisas quando a gente fala de bairrismo. e outra muito acha que futebol é mundial, que não sei o que, não, o nosso futebol é o nosso aqui. Aquela história que você contou do Sevilha. Então, eu já quero desmistificar e derrubar esse tipo de argumento de comida, de música, de... Você está entendendo? Porque a gente precisa fazer isso com frequência. O bairrismo, para mim, é puramente simbologia. É igual você falou da questão do futebol mundial, mas, por exemplo, só quem torce para o Goiás vai entender, por exemplo, aquele gol do Fernandão no 4x4 contra o Bahia. Só quem estava lá e viu que presenciou aquilo. Ou quem viu a virada em cima do esporte, quem viu aquela virada em cima do Vitória. Nós não estamos falando de conquistas, falando de momentos que nós compartilhamos e que é nosso. Outros times terão seus momentos, mas esse momento de estar ali, de comemorar um gol com um amigo, ou de ver, ou de compartilhar uma memória, olha o tanto que é legal você falar do Goiás e você compartilha memórias. Você vai relembrando jogadores que você te agradou ou não. Ontem mesmo eu estava discutindo com os amigos, metade amava o Vitor e metade odiava o Vitor, mas todo mundo falava do Vitor. Essas memórias que nós compartilhamos, elas fazem parte do Barrismo. E o Barrismo é somente ouvir sertanejo ou comer a pamonha, igual você bem falou. Mas o Barrismo passa também de valorizar bastante as coisas que são daqui. Não originalmente daqui, porque nem o futebol é brasileiro. Futebol é inglês, inclusive. Então, os símbolos que a gente associa ao clube e associa ao Barrismo são esses eventos. O ir para o estádio. Eu, inclusive, acho que nós temos mais memórias fora do futebol e na órbita do estádio do que propriamente dentro de campo. As resenhas que são feitas nos estacionamentos, os encontros que são feitos no estádio, o cheiro do Serra Dourada, a entrada. Você consegue subir as escadas de olho fechado porque você já conhece aqueles passos ali. você sabe a saída, sabe que hora tem que sair, sabe que hora tem que chegar. O torcedor consegue chutar com grande precisão a quantidade de gente do estádio. Porque aquilo é o ambiente nosso, aquilo é o ícone que a gente vive. E esse é o Barrismo que as pessoas não entendem. Fazer parte, gostar, não é simplesmente vestir uma camisa e falar que torce para o Chelsea. Ah, torce para o Chelsea. Não, cara. Você simplesmente está entrando em uma onda e simpatizou com alguma coisa que te fez feliz. mas aquilo para você não tem simbologia nenhuma. Nada. Não tem nenhuma simbologia. Eu estou torcendo no Goiás porque meu pai me fez. Então, o totem que eu tenho o símbolo disso é meu pai. Meus filhos terão isso também. Eu fui para o estádio, eu peguei amor pelo estádio porque meu pai me levava no estádio. Desde menino eu consigo ter memórias muito vivas no início dos anos 80, cara. Eu tenho memórias riquíssimas. Eu tenho memórias de vitórias que o Goiás fez ali que para mim são muito mais que conquistas. Em cima de times que são tradicionalmente vencedores que recebem contra as mídias. Mas o Goiás teve uma época que era terrível jogar contra o Goiás. A gente desfrutava muito e inclusive o Goiás perdeu isso. É uma das coisas que eu sempre falei que acho que a diretoria não entende que às vezes a gente não cobra também só os títulos. Mas o Goiás deixou de fazer grandes jogos. O Goiás antes fazia grandes jogos. O Goiás ganhava do futebol muito. O futebol também atrapalhou. A evolução do futebol também atrapalhou muito isso. Tivemos que, por exemplo, padronizar o tamanho dos campos. O Serra Dourava matava quem vinha de fora. Perdemos características. Perdemos características. 110 por 75. Brigamos pouco por isso. Aliás, eu vi briga nenhuma por isso. Simplesmente aceitamos. Isso que eu acho absurdo. Era uma característica nossa. Jogaram em Goiás era difícil porque era grande do alto e tiraram isso da gente. eu acho terrível sem brigas. Vamos lá fazer o que eles querem. Está lá três, três linhas. Vamos fazer. Isso é terrível. Se não tiver a questão do Goiás que precisa ter uma invasão ideológica dentro do clube e falar não, bicho, é assim e nós vamos lutar até a última instância para que seja assim. Não tem jeito mais? Vai ter multa ou vai ter exclusão? Então, beleza. Mas enquanto tiver jeito nós vamos lutar o estado vai ser assim. Não querem... Quanto que é? É só 3 mil para o visitante? Só 3 mil. Não, mas a torcida deles é... Não, mas é só 3 mil, irmão. É só 3 mil. E outra, esses 3 mil vestir camisa não pode entrar com faixa, nada. É camisa descaracterizada. Ou seja, é assim, se não for assim, se não for pela dor, por amor, esses caras não vão deixar. entrar. Inclusive, eu ainda estou falando sobre bairrismo, porque eu quero entrar no tema, a gente já está com muito tempo de live. Então, eu vou tocar aqui nos temas rapidinho e eu quero a opinião de vocês, tá? Como eu disse, o Elio, acho que ele não estava ainda na live, mas eu estou fazendo meu TCC sobre bairrismo, meu TCC de jornalismo, e aí eu estava estudando como surgiu o bairrismo e o primeiro movimento bairrista foi da torcida do Goiás, porque o Goiás é o único time, que inclusive é um dos caras que eu entrevistei, ele comanda até hoje o Goiás no único time, que é o Jota, eu fiz um abração aí para ele. Eu trouxe uma palavrinha com ele e tal, e aí ele falou sobre a conscientização e também sobre os ataques. O Goiás, o movimento bairrista ele chegou com uma proposta assim, tipo, parecia ali tentar uma manifestação meio ácida, aquela coisa, ah, você não torce para um time do meu estado, você é falso, aquela coisa, enfim, aquele sentimento mais ácido. E aí depois veio o movimento Sou Goiás no meu time também, que ele veio com uma proposta mais de concentração, que veio ali com uma proposta de tipo, não, olha, eu não vou te atacar, eu não vou te chamar de falso, mas eu vou tentar aqui te mostrar o porquê você deve torcer apenas para um time do meu time da sua região, inclusive que esse movimento Sou Goiás no meu time também passou a abraçar em outros clubes aqui da região, não só o Goiás. Então, eu queria que vocês falassem sobre essa questão da evolução desse movimento, você acha que o bairro é um movimento ainda que ele precisa ser ácido, que ele precisa às vezes ser um pouco ofensivo, vamos dizer assim nas palavras, para promover o bairro, ou ele pode passar apenas pela questão da concentração? No argumento com vocês, por favor. Vai, Cardão, pode falar, Calo. Pode, eu ou o Hélio? Pode ir, Hélio. Ah, eu acho que na questão do barriso, tanto do Wesley, o único time, eu sou ganho também, eu acho que eles são muito assertivos, eu sou, eu apoio sempre, eu sou o cara que apoia tudo que a torcida faz, então eu, eu, eu nunca critico ações da torcida de alguma maneira. Para eles, eu acho que faltou o abraço do clube, o clube não abraçou, e aí a torcida fica ali marginalizada, igual o filho, filho sem pai, o pai que tem vergonha do filho, às vezes, deve ser isso, porque o clube não abraça, quando surge essas polêmicas, a imprensa questiona os diretores, os diretores desconversam, não, sabe, eles não falam assim, na hora de abraçar, na hora de apoiar, eu acho que a pergunta que você deve fazer na questão não é por quê, por que a pessoa deve se torcer para um único time, eu acho que não deve ser essa pergunta, eu acho que você deve usar o exemplo, você deve sempre falar, por que uma pessoa torce somente para um time, por que o cara que é barriso torce para o Goiás, só torce para o Goiás, porque quando você pergunta, ou impõe, quando você é impositivo, por que uma pessoa só deve torcer para um outro time, você cria uma barreira, então, eu acho que você deve mostrar por que torcedores do Bairrista só torcem para o Goiás, e aí você instiga a pessoa a entender por que que existe esmeraldinos bairristas, um exemplo, e eu acho mais fácil mostrar por que nós somos bairristas, e não por que nós devemos ser bairristas, então, eu acho que é isso, a questão do bairrismo das torcidas é justamente porque o clube não abraçou. Deixa eu, até fazer uma pergunta, eu acho que inclusive eu vou até mudar a pergunta para o Carlos responder, rapidinho, eu acho que torcer para um clube só, o cara, o Esmeraldino torce só para o Goiás, não faz dele bairrista, faz dele esmeraldino, mas não faz dele bairrista, eu acho que o bairrista precisa levantar a bandeira, o bairrista é o cara que levanta a bandeira, não, isso torce só para o Goiás, e eu gostaria muito de conscientizar outros torcedores e tal, a pergunta que eu quero saber, inclusive, eu vou formular ela melhor, o que ajuda mais? Às vezes você tem manifestações mais ácidas, você dizer que o outro é falso ou não, ou você tentar conscientizar a pessoa que é mista ou que torce para um clube de fora, levar ela para o estádio, sei lá, fazer alguma coisa para ela tentar criar pelo menos uma simpatia ou alguma identidade com o time local, o que mais? Ah, eu não sei se o papel nosso é tão assim, né, Carlão, de pegar a pessoa, ah, vamos ali, eu não sei, eu, sinceramente, eu acho que o arrismo ou a vontade de torcer para o Goiás, é o clube que é responsável por isso. O clube tem que atrair essa pessoa, o misto, tem que ser bem-vindo lá no clube, mas no dia do jogo, lá no dia a dia do clube, ele não pode entrar com qualquer camisa, como você já falou aqui, mas no dia do jogo, ele tem que ser bem-vindo, que é no jogo, independente do resultado ou não, são as ações lá de marketing, e o momento, que é minha, de ir o Serra Dourada, é que pode, é, converter aquele cidadão, entendeu? Então, assim, agora, tem dois defeitos aí, numa situação, até uma hora, Wagner, eu sugiro que você pergunte o presidente da torcida organizada do Goiás, Matheus Tobias. A torcida também, parte da torcida não dá bola para essa situação de pai riso, não, e a organizada tem uma parcela de culpa quando a gente lembra que eles são, que eles têm aliados, entendeu? Então, é notório, quem nunca viu um torcedor do Flamengo tem que ser hostilizado dentro do estádio com a camisa do Flamengo, e um do Vasco, não, um do Palmeiras, pode adiantar o Palmeiras lá, tranquilamente, que não vai acontecer nada. Ninguém vai xingar ele, ninguém vai, vai, é, cantar palavras, se for um torcedor do Corinthians, com a camisa, ele está enrolado, entendeu? Ele, se for o do Curitiba, ok. Então, também, além da culpa principal do torcedor, do clube, do dirigente, tem essa coisa da torcida ser dividida com relação a isso. Então, quem comanda a festa nas arquibancadas também não está muito preocupado com isso. E aí, os movimentos do Jota, por exemplo, Goiás, meu único time, fica enfraquecido. Como que a gente vai, como que o Jota vai promover uma faixa gigante para pôr no estádio para aparecer se ele não tem quem ajude a carregar aquela bandeira? O próprio Jota, ele falou sobre isso, entendi o seu ponto, eu concordo, inclusive, isso me incomoda. É outra coisa, camisas de outros times no estádio, me incomoda até quando a própria torcida organizada vai com os aliados dela, de Paissandu, aquela coisa. Acho que o jogo é... Bandeiras, inclusive. É, bandeiras, me incomoda bastante também. Mas o Jota estava falando que isso tem mudado na torcida, o que ele disse? Eu não sei. Mas que isso tem mudado na torcida organizada, que ele tem contatos lá e ele tenta ajudar a promover o movimento bairrista nesse sentido. Em jogos contra equipes grandes, como, por exemplo, foi contra o Flamengo no ano passado, em que a torcida do Goiás até cantou músicas bairristas, por mais que sejam músicas ácidas e músicas atacando o outro lado, eram músicas bairristas. Então, assim, aquilo surgiu naquele momento. Inclusive, você tem até vídeo, né, Carla, dessa música cantada pela torcida do Goiás. Aquilo ali foi um negócio. E aí que eu parto da coisa. Eu acho que, se a gente não pode esperar muita coisa da diretoria, nesse ciclo de concentração, por que não partir de nós, bairristas, o negócio de concentração com as pessoas ali em volta no estágio? Eu acho que é um ponto a ser discutido. Mas a gente faz a nossa parte a frente. Às vezes a gente descrença também, viu, Hélio? Ô, Wagner, Hélio, te peço desculpas aí. Wagner, o Ronaldo precisa ir embora, ele tem compromisso. E a gente já tá com muito live. Agora, se você quiser entrar, se você quiser entrar direto pelo Instagram, a gente finaliza isso aqui, não tem problema não. Tá? Foi bem beleza. Mas, mas vamos liberar o Ronaldo aí, tá bom? Vamos sim, a gente vai encerrar aqui, então, e aí já já a gente volta. Eu vou... Ô, Hélio, Hélio. Hélio, oi. Fica... Diga. Manda o convite, eu vou abrir lá na live do Sintonia, você, por favor, manda o convite lá que a gente coloca você no ar de novo, tá bom? Tá bom. Beleza. Wagner, se eu entro com o meu perfil, entra com o seu... Não, entra com o Sintonia e aí eu entro com o meu, tá? Tá?